Os caras falem pra você que eu vou me divertir. Olha aquelas meninas ali conversando. Nossa, mano, que coisa linda. Muito linda. Vamos lá, vamos lá, tá com elas. Agora, vou lá, vou lá. Vai na frente que eu tenho um pouco de vergonha. Cara, mas eu tô sem assunto, cara. Relaxa, é só falar se ela conhece os brisando. Ah, isso vai dar certo. Oi, menina. Oi. Oi. Gente, vocês conhecem a galera dos brisando? Sim, a gente conhece. A gente tá falando isso agora, né? A gente gosta muito. Não acredito que isso deu certo. Vocês querem assistir com a gente? É claro. Bora, bora, bora. Essa aqui é muito legal. Todo mundo já até percebeu Que eu tô apaixonado pelo esse sorriso seu. Na real é que a gente se completa. Ela roubou um celular e isso me comoveu. E como deu um americá, de repente apareceu. Falou, põe a mão pro alto, já era, ele prendeu. Ainda não, né? Jogou ela no carro e isso me enfureceu. O sentimento que eu tava foi bem mais forte que eu. Sai do carro. Sai do carro seu polícia. Leve mudar o barro. Ad regret. Deschou. Ai 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 De repente um menino apareceu. Ela olhou pra ele e não sei o que aconteceu. Ué! A minha mão ela soltou tão de repente Comecei a estranhar e perguntei pra amigo meu Se isso é normal O que que aconteceu? Ele saiu do carrão que é muito melhor que o meu Ih, rudizão, aí é complicado Abre meu coração e ela ignorou eu Isso não vai ficar assim, tamo junto aí, valeu Cadê aquele payboyzinho? Você vai se ver comigo Mas antes pro meu amor eu vou comprar um sorvete Vou conversar com ela pra entender isso direito, né? Eles estão se pegando Não acredito Eu que salvei ela do policial sacana E é assim que retribui Poxa, eu tô aqui chorando Eles estão se pegando Não acredito Eu que salvei ela do policial sacana E é assim que retribui Poxa, eu tô aqui chorando Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nossa! Nossa! Eu não acredito que ela fez isso com ele E o outro cara nem era tão bonito assim Gente, gente Eu acabei de ter uma ideia Minha mãe acabou de comprar pizza Vamos lá em casa Pizza? Eu amo pizza De brócolis! De brócolis não Ah, mas como o brócolis não Vamos comer na minha casa Ainda estão existindo Vamos assistir mais paródia também Mas eu só vou assistir paródia Porque meu filho de brócolis Eu não vou comer não Ah, para De brócolis, menina Sabe, eu entendi Não bate bem? 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 Legenda Adriana Zanotto